A pessoa de lá fora, esperando que você esteja levante e vá anunciar que Cristo salva e merda a tia do Espírito Santo. Onde a Deus, aleluia! Aleluia! Me deixei para dizer, estou com vista a dizer, na Pai que eu chorava, na Pai que eu gostava da minha alma, na Pai que eu gostava da minha maravilha, que você possa hoje, a ver o que fala, estou dizendo que eu te mate, mantém a chama acesa, mantém a chama acesa dentro de você, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Você não possa acender a minha chama, mas na sua faça só para as cintas, leve, com a parede, me alocar e se lançar. E o primeiro mês, se cheirar de medo, para que você volte a cantar, a pregar, a cantizar e a fazer a obra de medo, aleluia! Que o Senhor te abençoe, que sejamos espertados e cheios nesta noite, amém! Glória a Deus!